Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV News desta semana. Com 22% das obras concluídas, a Policlínica Regional Metro Recôncavo Norte recebeu essa semana a visita da Prefeita de Lauro de Freitas, do Secretário de Saúde do Estado e Vereadores de Simões Filho. O equipamento localizado em Simões Filho está previsto para ser inaugurado em dezembro. A Policlínica vai beneficiar mais de 1 milhão de habitantes de 15 municípios da região metropolitana de Salvador. Na Policlínica, a população contará ainda com médicos de mais de 15 especialidades. E neste sábado, você que é amante dos antigos, não pode perder a carreata com destino a Guarajuba para exposição em homenagem ao mês dos pais, no Guarajuba Shopping, com saída às 10 horas da manhã e entrada gratuita. Participe! Colabore com o LFTV, enviando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti